Na companhia de Laércio Andrade, tudo bem, Laércio? Prazezaço, Joércio Jordani, um grande abraço para todos vocês que estão conosco aí, sintonizado na TV Cidade Verde. Muito bem, Laércio Andrade. Olha, eu conheci uma história que é de fazer pena, é de cortar coração, nossa senhora. Uma senhora com seis filhos e eu cheguei, o que é que tem para comer hoje? Não, nada. E ontem comeram o quê? A gente comeu um cuscuz. Aí um dos filhos, mamãe, eu não comi nada ontem, não. Rapaz, eu fiquei tão emocionado, eu saí arrasado da casa dessa senhora. São seis filhos pequenos, tem uns que têm problema psicológico, falta dinheiro para comprar esse remédio, a casa só tem as paredes, que moram em casa alugada, o dinheiro dá mal para pagar o aluguel, que está atrasado, a água cortada, luz cortada. Mas o que está cortado lá, minha gente, é o fogão, as panelas cozinhando o carvão e não tem o que comer. Imaginem, vamos ver essa matéria, porque é muito, mas muito, muito chocante. Vamos lá. Gente, por favor, preste atenção nessa história que o CV Comunidade veio conferir. Nós estamos na casa da Eva. Aqui a Eva, uma filha está fazendo diária, que encontrou hoje, mas a Eva está aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, com a que está trabalhando, não é, Eva? Nossa senhora. Aqui não tem água, a água está cortada, a alimentação, não sei como é que está aqui, eu vou perguntar à Eva, é de cortar coração. Como é que está a tua vida, hein, Eva? A minha vida está muito complicada, né, porque eu dependo também do meu Bolsa Família, infelizmente foi cortado, né, aí eu vivo assim de diária quando eu arrumo, tem dia que a gente tem, tem dia que a gente não tem. Essa semana mesmo, ontem, ela passou mal por falta de comida que a gente não tinha, ela começou a se tremer toda, aí o vizinho foi ali, deu dois quilos de arroz para a gente, um macarrão e um feijão, aí para vocês verem também, cozinho no carvão, não tenho gás, né, pode até olhar aqui, e minha situação está complicada, e minha filha também agora deu crise de ansiedade, não consegui ir no tratamento dela, estou na esperança de dar tudo certo, né, por isso eu corri atrás e pedi ajuda. Ó, comida para mim é essencial, é primeiro, né, mas antes da comida tem muita coisa, né, a água parece que está cortada, a luz... Está cortada, a água está cortada, estou com mais de 700 reais de débito, né, agora chegou a conta de luz, não sei o que eu vou fazer, e estou aí pedindo um apelo, quem puder me ajudar, né, o aluguel, tu mora na casa do aluguel? Moro de aluguel. Quanto é que tu paga no aluguel? 650. Meu Deus do céu, está atrasado? Está, tem mil reais atrasado de aluguel. Meu Deus do céu, alguém toma remédio? Ele aqui é dependente, ele tem o mesmo de coração, e ela está tomando também para a ansiedade. Meu Deus do céu, e comigo, estou vendo aqui as panelas todas embolcadas, é... Não tem não, pode olhar ali, se tem um feijão ali e uma farinha, e café. É o que vai sair para hoje? É o que vai sair para hoje. Alguém aqui vai dormir com fome, às vezes? Você balançou a cabeça e disse que sim, que os meninozinhos também. Eles pedem comida, senhora, às vezes? Pedem. Pede, esse aqui mesmo ontem dormiu com fome. O que foi que ele comeu ontem, assim, do dia a dia? Ontem a gente comeu um cuscuz, um café. O dia todo, é? É, mãe, o dia todo. O que eu não comeu não? Oi. Hein? O que eu não comeu não, macho? Não. Gente, é uma coisa, assim, que emociona, que dói no coração da gente, tá? Eu gostaria que as pessoas viessem à casa da Eva para ver a situação, porque ela precisa de muito mais do que isso, a casa não tem nada, né? Tem mesmo. São seis filhos, quase não aparece de área. Não tem água, a luz dá para cortar, a água está cortada, comida não tem, o garotinho disse que não como desde ontem. A Eva, ela mora aqui no bairro Satélite, na rua São Vicente de Paula, 4430. O telefone da Eva é o 998-29-7445. A gente é muito importante, a ajuda de cada um é muito importante. Qualquer quantia que um dê no pix dela que a gente vai dar da Eva é muito importante, porque aqui não tem comida, que não tem nada. Esse garoto tem uma barriga lá dentro. Hoje, nesse sábado que eu estou visitando aqui, não tem nada o que comer. Ontem, sexta-feira, ele disse que não comeu nada. Só teve cuscuz para os outros. Você vê comunidade querendo aí tocar o coração de vocês para ajudar. É necessário, é urgente, fome dói. Ai, como dói, viu? Eu estou todo arropiado aqui de tanta emoção, de tanto sofrimento dessa família. É impressionante. O pix dela é fácil. Qualquer coisa, entre em contato com o meu WhatsApp 99488-6404 que eu passo o pix. Mas eu vou passar agora. Anota aí, se der tempo, né? É CPF, está em nome de Eva da Cruz, do Santos Silva, que é a mãe dos meninos. 031-726-05370. Ela está precisando muito da nossa ajuda. Precisando muito de comida. Nossa Senhora, vamos ajudar isso. É dramática a situação, que a população possa acompanhar esse caso, ver essa reportagem. Inclusive, vai estar no CV Play, o aplicativo da Cidade Verde, que você baixa de graça no seu celular. E aí você pode acompanhar a história da Eva, que você vê, né? O depoimento, inclusive, do garoto, que falou para a mãe, né? Olha, mãe, não comemos nada ontem, tudo. Enfim, uma tristeza, de fato, essa reportagem trazida pelo nosso Laércio Andrade. E parte dessas histórias também você pode requisitar através do nosso CV Comunidade. Fala como é que está a situação do seu bairro, na sua rua. Fala como está a sua comunidade. Fale também como estão as pessoas que vivem no lugar onde você mora. Laércio Andrade. Fala também como está a sua comunidade.